Música 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 Bora, bora! Música Aqui é primavera, papai, é mal! Vai! Vai lá fazer isso! Segura, segura! Olha o que eu encontrei aqui no meio da trilha, Z-Force, pressão! Olha aí, Z-Force 1000, aqui é o piloto, e aí? Testado é aprovado, viu? É? Testado é aprovado, só sai dele, se for pra outro, irmão gêmeo desse. Olha a bronca ali na frente. É bronca aí? É saindo do ponto de apoio e pegando essa besteirinha aqui, olha pra aí. Olha a trilha abençoada, viu? Olha pra aí. Liga o bloqueio, liga o bloqueio! Vai, irmão! Eita! Eita! Aí tem pressão, papai! Bora, cuida! Olha, Bruno, Bruno teve saudade do Canan. Aí disse, Norminha, deixa eu passar no teu ali naquela lama, naquela subida que saudade. Moto! Olha! Vai, taca ali, pau, neste carrinho, Marco! Sai, sai, Bruno, na meno! Dali, dali! Dali! Jijuuu! Tem que passar, papai! Olha, ele passa! Olha, ele passa! Tá doido, homem! Na trilha também tem Zé Force 1000, viu, papai? Botou aqui, ó. Vai, chama! Chama no guicho! Chama! Zé Force 1000, papai! Vai! Puxe, puxe! Puxe, puxe! Puxe, puxe! Vai! Vai, vai! Vai, tá indo! Vai! Vai! Vai, papai! Aí tem pressão, porra! Aqui é que picar e... Não tem nada! Não tem nada, meu! Top! Top! Tá indo, px! Tá indo, px! Já era, já era Tinha manhara, papai Ou ele passa, ou ele passa, patrão Ou ele passa, ou ele toura Você tomou no 4 e 5 Acelera, meu, dá pau, vai Vai, vai, vai Aê 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 Vai-se embora Vai Trabalha o bicho Trabalha o bicho Foi uma mãe Tá fácil, papai Tá fácil Ei, tem que respeitar o Zefosso e o meu aqui, viu O piloto atestado puxou todo mundo, viu Mais nada O nome tem aqui, Zefosso, mas era pra ter catefilha Que é um trator da peste Ai sim, ai Vamos nessa, vamos nessa Olha agora O BO, a gente chegou ali A outra turma aqui, a gente chegou Vamos pra aqui, o tamanho da bronca Acelera, pô Acelera, acelera Acelera, mano Tá seguro, tá seguro Segura, segura O bicho é bravo, né É, o bicho foi tendo aí Vai, vai passar Vai lá fazer isso Segura, segura Fala, meus amigos Estamos chegando ao fim aqui da trilha de primavera Sexta trilha da confraternização O quadriciclo já está aqui Em cima do reboque Meu inseparável capacete BF Aqui sempre comigo Top de verdade Muito obrigado A cada uma das pessoas Que esteve junto comigo Aqui na trilha da confraternização Norminha E Carlos que vieram da Paraíba Meu amigo Alexandre É, é Uma porrada de gente que veio aí Prestigiar essa trilha aqui maravilhosa Muito obrigado também A Guilherminho, organizador do evento Trilha muito top Muita lama Por incrível que pareça Aqui em pleno dezembro Lama de Taurá Foi tanta lama que a gente teve que cortar caminho Porque não dava pra passar, meu amigo Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil Dando um show aqui na capital da trilha Repau papai Vamos com tudo Que a gente está fechando o ano Com chave de ouro Vocês viram aí Os quadriciclos CFMoto Canan, Honda Tudo dando cacete no meio da trilha Tem até um Z-Force 1000 Que simplesmente deu um show Parabéns aí para o piloto Que eu conheci hoje Tamo junto e misturado Turma do quadriciclo O maior canal do Brasil Repau papai O maior canal do Brasil É um show aqui na capital da trilha